Olá galera do Baixo Que Jogos, tá começando mais um Checkpoint, o vídeo diário de notícias aqui do BJ. E hoje, durante a GDC 2015, a Harmonix finalmente anunciou que tá produzindo o Rock Band 4 pro Playstation 4 e pro Xbox One. O game é aguardado pro fim do ano e vai trazer suporte pros mesmos instrumentos que já rolavam nos títulos anteriores. Uma notícia boa é que os gamers vão poder importar as músicas dos jogos que já foram lançados pra ter mais opções pra tocar. Quanto à jogabilidade, foi dito que vai rolar uma evolução, mas não foi especificado sobre quais serão as novidades. Além disso, a gente ficou sabendo também que o Rock Band 4 pegou ideias emprestadas de outros jogos e Fantasia foi um dos títulos que ajudou a trazer novidades. Quanto ao porquê da demora pra lançar o game, já que o último jogo da série saiu há 5 anos atrás, a produtora disse que queria que o novo título fosse mais que uma continuação, queriam algo que definisse uma nova geração da série. Então tá, né? Vamos esperar aí pra ver o que eles estão preparando pra gente. Galera, é claro que a gente não tem só isso pra falar sobre a GDC 2015, né? A gente tem muitas novidades sobre a Microsoft. Tem notícias aí sobre o DirectX 12, sobre o Windows 10, sobre o controle do Xbox One e muito mais, olha só. Começamos pelo DirectX 12, que vai trazer melhorias de até 20% na GPU das plataformas Windows, seja pra tablets, PCs, celulares ou no próprio Xbox One. A CPU também poderá ganhar um boost com melhorias de até 50% no processamento. E quem confirmou tudo isso foi o próprio Phil Spencer, que aproveitou pra falar sobre a integração com o streaming de jogos, compartilhamento de conteúdo e outros benefícios entre o Windows 10 e o Xbox One. O chefão comentou sobre o cross-buy entre as duas plataformas e também confirmou que a companhia vai trazer funcionalidades cross-save e cross-play. Pra quem não sabe o que isso tudo significa, eu explico. Cross-buy vai permitir que a gente compre jogos no Xbox One e jogue no PC, por exemplo. Já o cross-save e o cross-play permitem que a gente transfira saves de jogos entre as plataformas e jogue partidas multiplayer também em diferentes dispositivos. Pra concluir, Spencer disse o que todo mundo deve estar pensando, né? Que nada vale ter todas essas ferramentas se a gente não tiver jogos bons. E foi aí que ele prometeu só jogaços pras plataformas da empresa. Quem sabe o Fable Legends não venha pra abrir as portas dos grandes jogos da Microsoft pra 2015? A gente espera que sim, né? E falando em jogos no PC, outra novidade muito boa foi anunciada lá no evento. Um adaptador Wi-Fi pra usar o controle do Xbox One no seu PC. Ou seja, nada de cabo USB, hein? E infelizmente a data e os valores não foram citados no anúncio, mas estima-se que o adaptador chegue até o fim do ano. E ó, pra fechar o assunto sobre GDC e Microsoft, o Spencer comentou sobre a importância do aniversário de 30 anos da Rare. Pra quem não sabe, a desenvolvedora tá com um projeto misterioso aí com a Microsoft e o próprio executivo já tinha dito que a Rare tá fazendo um jogo único. Quem sabe agora não seja uma boa hora pra tão esperada revelação? Existe uma soma de fatores que indicam uma possível revelação de um game bombástico nos próximos meses. E a E3 seria o palco ideal pra isso. O aniversário de 30 anos do estúdio e insinuações sobre um novo Battletoads e outros fatos sugestivos deixam o cenário perfeito pro anúncio. Será que vem? A EA anunciou o fechamento do estúdio Maxis, que é responsável por jogos como Spore, The Sims e SimCity. É a notícia sonou pública depois que o designer de SimCity e funcionários de anos da Maxis postou uma mensagem no Twitter dizendo que foram 12 anos de divertimento. Mas agora era a hora de apagar as luzes e colocar as chaves debaixo da porta. É, pra quem ficou preocupado com o futuro das franquias que o estúdio era responsável, a EA informou que as propriedades da Maxis serão repassadas pros outros estúdios da empresa. A declaração da EA completa você pode conferir na notícia. E é bem legal, e eles comentam inclusive sobre o suporte que pretende dar pros funcionários e possíveis ex-funcionários. É, a galera tava meio preocupada com o possível downgrade em The Witcher 3. É, e agora a gente tem um vídeo que rolou lá no GDC pra vocês poderem ver com seus próprios olhos o que vos espera. Ó, esse vídeo que vocês tão vendo agora mostra o game rodando num PC, e o Geralt tá bem elegante, não tá não? A demonstração serve como aperitivo do que está por vir, um trecho generoso do belo sistema de combate. Damien Monnier, um dos desenvolvedores, comentou um pouco aí sobre a qualidade do que a gente tá vendo. Ele disse que os ajustes mais otimizados do visual estão sendo guardados pra aqueles que comprarem o jogo. E aí, o que vocês acharam? Teve downgrade ou não? Comenta aqui embaixo pra eu saber. E pra fechar o programa com força total, a NVIDIA anunciou a GeForce GTX Titan X, que é simplesmente a placa mais potente do mundo. Em parceria com a Ueta Digital, Epic Games e a Oculus, a fabricante de placas GeForce mostrou na GDC uma experiência de realidade virtual impressionante, chamada Tiff in the Shadows. Pra rodar o game, foi usada a novíssima GeForce GTX Titan X, a unidade de processamento gráfico mais poderosa já feita. Inclusive, o vídeo que vocês tão vendo agora é justamente a demonstração que rolou lá no evento. O software que demonstra uma série de tecnologias rodou tranquilamente na placa de vídeo que é capaz de manter a execução acima dos 90 frames por segundo. Gente, esse é o único chip do planeta capaz de estar o feito, já que é uma placa de vídeo que conta com 12 GB de memória e traz mais de 8 bilhões de transistores que atuam em conjunto pra rodar gráficos nunca vistos antes. Por enquanto, é isso que a gente tem de informação sobre a placa. A gente ainda não sabe as especificações, a data de lançamento e o preço dessa maravilha, mas assim que a gente souber, vai ser noticiado. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do Checkpoint de hoje. Se ainda não fez a inscrição no canal, clica aqui em cima, em algum lugar, ou aqui embaixo no botão se inscrever e aproveita e dá um like no vídeo, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho